Nova edição de Cyberpunk 2077 tá chegando pessoal e já tá chegando dividindo opiniões da galera mais uma vez Claro, quando se fala de Cyberpunk sempre tem uma grande divisão de opiniões do pessoal e tudo mais E dessa vez pessoal foi anunciada aqui a versão Ultimate do jogo Vou comentar com vocês sobre isso, quando ela chega, os detalhes, o que ela traz E também quero até aproveitar aqui este vídeo pra falar um pouquinho sobre esse assunto do pessoal muito dividido Sempre tem uma galera aí que aproveita as oportunidades pra acabar criticando muito o jogo, as Departure Red e tal Então vamos falar sobre isso, até quero comentar pra saber muito a opinião de vocês Até pra uma ideia de vídeo que eu tô pra fazer e preciso bastante da opinião de vocês Mas é o seguinte pessoal, a CD publicou recentemente aqui o seguinte texto Grandes notícias, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition chega no dia 5 de dezembro em formato digital e físico Para o Xbox Series, Playstation 5 e PC Experimente a história original do jogo base, bem como uma nova aventura de suspense e de espionagem Na expansão Phantom Liberty em um único pacote Então pessoal, dia 5 de dezembro, nova versão de Cyberpunk 2077 tá chegando Com mídia física também, tá? Tem a caixinha com uma arte nova, mostrando ali a viva versão feminina Tem o Silverhand, tem o Solomon Reed Então ali o Songbird, né? Todos os personagens da história base, principal, os personagens da DLC estão ilustrados nessa nova arte, tá? Então o primeiro ponto pessoal que tá dividindo a galera aí Bom, enfim, né? É porque a versão do Xbox aparentemente A DLC virá na mídia física Parece que a versão do Playstation você vai ter que baixar essa DLC, tá? Através de um código E a versão de PC, se eu não me engano, também Então o pessoal tá criando polêmica em cima disso Porque não veio a DLC no disco do Playstation e tal Enfim pessoal, a gente não falou muito sobre isso Só deu esses detalhes, tá? Mas pra mim, pelo menos pessoal Sei lá, eu não vejo problema nisso, tá? Eu colute Porque é literalmente você entrar, pegar o código Colocar na sua conta e baixar o conteúdo, sabe? E a partir dali você vai ter já o conteúdo junto e tal Então essa versão pra mim é ao meu ver, tá? É uma versão indicada Pra que não tem nada de Cyberpunk até hoje Porque ah, colute, eu tenho já o jogo base Obviamente não compensa você comprar ela Compensa você comprar a DLC separada e boa Tá? Então essa aqui Eu não sei se o pessoal tava reclamando meio que por isso e tal Mas assim, pra mim pelo menos, tá? Não tem muita diferença Porque você vai entrar lá, colocar o código, baixar e é isso Não sei, ah, colute, pô, eu não tenho internet pra baixar Bom, é uma outra história Mas eu acho que é uma porcentagem bem mais baixa Das pessoas que vão comprar o jogo, né? Porque geralmente o pessoal, sei lá, compra, baixa, atualiza e tal Então eu particularmente não vejo muito problema nisso, tá? Outra questão que o pessoal tá aí dividindo opinião E pessoas reclamando, pessoas falando aqui e ali É que tem muita gente dizendo que a CD Projekt Red tá fazendo uma oportunidade Pra novamente vender o jogo Ah, tá fazendo mídia física nova Com capa nova Pra vender o jogo Estão sendo oportunistas, né? Tô vendo o pessoal falar sobre isso Assim, galera É uma versão nova Óbvio É que não vai Tá trazendo a DLC o jogo base Mas É uma versão, assim, entre aspas É... Especial do jogo, né? Pra quem quer comprar Como The Witcher 3 teve também The Witcher 3 teve, no caso, sua versão GOT, né? A Game of the Year Que era a versão... Como se fosse a versão ultimate do jogo, né? Era uma versão completa Que vinha com as DLCs do game, né? Hearts of Stone e Blood and Wine Até foi uma coisa que eu vi o pessoal comentando Pô, mas em The Witcher 3 as DLCs estavam no disco, né? Aqui no Cyberpunk não tá no Playstation e tal Uma coisa que... Bom, eu não sei, pessoal, porque isso aconteceu, né? A gente tá no Xbox, não no Playstation e tal Mas o Witcher 3 também teve a sua versão lá Entre aspas, ultimate Era a versão GOT, né? Que vinha com o conteúdo Então não é algo novo da CD Projekt Red, tá? Não é algo, sei lá Que eles tão fazendo em Cyberpunk Pra vender Uau! Vamos, né? Vender o jogo aqui Eles já faziam isso em outros jogos deles E eu fico muito feliz, pelo menos Que eles tiveram a decência De não colocar a versão Game of the Year Que era o que tinha vazado anteriormente Que assidia pro GOT na sigla do jogo e tal Que bom que não fez isso, né? Porque Cyberpunk não é GOT The Witcher 3, beleza Foi o Game of the Year 2015 Tinha que ter versão E eu sou da seguinte opinião Jogo com versão GOT Tem que ser jogo que ganhou algum GOT Que ganhou o prêmio Porque tu vê hoje em vários jogos aí Saindo com versão GOT Que não é GOT coisa nenhuma O jogo não foi GOT Recebeu aquele prêmio específico Então que bom que eles usaram Na minha opinião A versão Nome Ultimate E não a versão GOT Que era o que havia sido Vinculado anteriormente Fiz um vídeo pra vocês aqui Tem muito tempo sobre isso E que bom que a Supertrade mudou, tá? Mas eu tô vendo muita gente criticar Reclamar Que, pô, tá lançando a versão nova Só pra vender Que isso e aquilo E sim, galera Tá fazendo a versão nova pra vender Isso é óbvio Eu não sei o que o pessoal esperava Que a Switch fizesse uma versão Ultimate do jogo Pra não vender Sabe? Sei lá Pra dar, sei lá De graça Não deu nem a DLC, gente Que beleza A gente pode entrar no mérito Pô, a DLC poderia ter vindo de graça Como uma desculpa Por tudo que rolou com o Cyberpunk Poderia Né? Seria uma atitude legal deles Mas não veio Então eles não iam dar a versão Ultimate grátis Então é óbvio É uma empresa Eles visam ganhar dinheiro E eu imagino, né? Que eles estão aproveitando agora Essa data de fim de ano Que a gente vai ter Natal Tem férias escolares O pessoal fica mais em casa Acaba comprando mais coisas É uma época que mais gente tira férias No final do ano Né? Pra passar no novo Natal E naturalmente Joga mais videogame Então eles devem estar aproveitando isso Junto também Né? Da recepção muito positiva Que teve Phantom Liberty Né? Que é a DLC do jogo A DLC de Cyberpunk Cyberpunk Teve nomeações aí Para o The Game Awards Né? Proteger algumas categorias Com Phantom Liberty Então a CD Naturalmente o pessoal Tá aproveitando isso Né? É claro Então essa versão Ultimate Na minha opinião Vem muito mais pra isso Mas é uma versão Pra quem nunca comprou Cyberpunk Pra quem nunca jogou Se você tem a versão base É claro que você não precisa Comprar ela Pra jogar a DLC Comprar a DLC separado Se você fosse comprar ela Não faria sentido algum Ah Colu Tipo eu jogo Na antiga geração Vou eventualmente Pegar Você vai ter a versão nova Do jogo também Pode ficar tranquilo Né? O update já E tudo mais Então essa versão Pessoal É pra pessoas Que nunca tiveram contato Com Cyberpunk Tá? É uma versão nova Né? Cyberpunk Sempre tá em promoção Pessoal Vira e mexe O jogo tá Com preços aí Super acessíveis Assim como Né? The Witcher 3 Então Se você Sei lá Eu não vi o preço Ainda dessa versão Tá? Mas vamos supor que saia Com o preço Que o pessoal Acha caro Não Às vezes nem compensa Você comprar ela Compensa você pegar Uma mídia física Usado Do jogo base Comprar DLC Ou pegar Esperar o jogo base Entrar em promoção Porque Bom Eu não sei Imagino que essa versão Talvez Seja a versão agora Que vai entrar Pode manter as duas versões Também Mas pode ser uma versão Que entre pra ficar Então se você Não quer Sei lá Na frente lá Ter que comprar Pretendo jogar um dia Mas não quero Ter que comprar Essa versão Eventualmente pagar um preço cheio Pega uma promoção De Cyberpunk Logo Ou uma mídia física Escusada E tal Pega mais no preço Depois você compra A DLC Então é de codô Tá pessoal Mas a versão Ultimate está vindo Pelo menos não é a versão Got Na versão Game of the Year Tá E eu entendo O pessoal que reclama Sei que muita gente Tem aquele rancor Assim gigantesco Pela City Project Red Desde o lançamento do jogo É Eu entendo pessoal Eu entendo Mas tem muita coisa Que na verdade Eu compreendo mais Sabe Mas eu acho Que tem muita gente Que hoje em dia Ainda está numa tecla Que sabe Uma página Que já era pra ter sido virada Nesse sentido Porque hoje Cyberpunk Não é mais o jogo de 2020 O jogo mudou muito Pessoal Pra quem jogou depois Das atualizações Do update Sabe disso Tem muita gente Que sequer jogou o jogo E foi por opiniões alheias E acha que Cyberpunk Até hoje É o lixo completo Horrível Que é o jogo Muito problemático Como foi no lançamento E hoje não é pessoal O jogo mudou Foi O lançamento foi desastroso Vergonhoso Tenebroso Uma mancha assim Gigante Na história da City Project Red Mas hoje É outra história O jogo mudou Tá Então assim Eu sei que tem muita gente Que ainda bate nessa tecla Mas O jogo mudou pessoal Pra quem jogou no lançamento Hoje eu consigo recomendar Pra vocês Tranquilamente o jogo Mas eu sei que tem muita gente Que ainda Tem essa rancor Se quer quer ouvir falar Do jogo e tal E vira Essa bola de neve Mas essa é a minha opinião Queria muito saber também A opinião de vocês Aqui nos comentários Beleza? Pessoal Então é isso Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço Valeu Falou E sia